Boa tarde a todos. Estamos apresentando mais um programa a Jornal Sertanejo na TV. Hoje é um dia maravilhoso, nós estamos aqui carregados de gente famosa, de gente que veio a brilhantar o nosso Jornal Sertanejo na TV. Estamos aqui com o William, que ele é um arquiteto e ele que fez aqui o nosso cenário. Eu queria que você falasse um pouquinho do jornal e do programa. Para mim é um prazer estar com você, você sabe que estamos juntos há tanto tempo. E dizer que é uma honra poder participar aqui junto com você, do teu programa de todos os sábados. Vamos falar aqui um pouquinho com o nosso Maurício. Boa tarde a você, Maria José. Boa tarde a todos da NGT. Prazerasso estar aqui com você. É uma muita honra ter o convite de estar aqui com vocês. Muito legal. O Jornal Sertanejo acompanha há muito tempo. Nós somos amigos há muito tempo. Muito legal mesmo. Muitos anos e a gente está naquela batalha de realizar o sonho de muita gente. Produzir, gravar, editar, escrever. A gente está mais nos bastidores, montando a música. E a nossa realização maior é quando está ouvindo na rádio, está vendo o pessoal na TV tocando. É a nossa maior realização. E o seu telefone lá do teu estúdio? Você pode ligar para 11 São Paulo 3858 7331. 11 São Paulo, né? 3858 7331. E nós vamos falar aqui um pouquinho com o Ângelo Máximo. Tudo bem, Maria José. Prazer imenso estar aqui com você. Esse programa lindo. Jornal Sertanejo. E parabenizar porque você é uma batalhadora há muito tempo. E ajuda muita gente. Tem muita gente que não sabe e você tem dado força para muitas pessoas que estão precisando de apoio. É, nós temos uma instituição que é a Ibra. Instituição Beneficiente Brasileira Recanto do Artista. E a Vanusa é uma pessoa muito especial para nós. Vanusa, boa tarde. Boa tarde. É um prazer. Eu conheço você há pouco tempo, mas esse pouco tempo que a gente conhece já foi muito importante, porque eu vi a pessoa maravilhosa que você é. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todo mundo pela maneira com que me receberam e que você me recebeu. Então, vamos de música. Vamos. Vamos. Com vocês, Anjo do Máximo. Vai te catar, vai te catar, vai te catar, tá me esnobando o porquê? Vai te catar, vai te catar, também tô nem aí pra você. Vai te catar, vai te catar, tá me esnobando o porquê? Vai te catar, vai te catar, também tô nem aí pra você. Gosta de me ver assim sempre correndo atrás Feito um cachorrinho lambendo seu pé Feito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Não é bem o que você tá pensando que é Pra ficar tirando uma do meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pedágio por essa paixão Já estão cansados do seu jogo, vai! Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Gosta de me ver assim sempre correndo atrás Feito um cachorrinho lambendo seu pé Feito um chiclete em sua sola e você nem me dá bola Não é bem o que você tá pensando que é Pra ficar tirando uma com meu coração Tá me achando com cara de bobo Não vou mais pagar pedágio por essa paixão Já estou cansado do seu jogo, vai! Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Vai te catar, vai te catar Tá me esdobando por quê? Vai te catar, vai te catar Também tô bem aí pra você Meu tão lindo, alegre vai ser Pois pretendo sair com você Que dia feliz De mãos tardes, vamos andar Muitos beijos iremos trocar Que dia feliz Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Yeah, yeah, yeah Que dia feliz Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ah, ah, ah Que dia feliz Seu amor Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, 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 ser feliz ao seu lado Oh, ah, ah E ter, 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 ter o seu amor Vai Ah, ah, ah Hoje é meu dia Eu vou perder o seu amor Para ser, ser, ser Lindo ao seu alvo Que dia feliz Oi gente, coisa linda, coisa linda, parabéns de você ter aceitado esse convite de vir no nosso programa Eu que agradeço a você, você me ligou, eu estava em Goiânia fazendo divulgação, né? Falei, não, mas na semana que vem eu estou aí com você Quantos anos você está na estrada da música? Ah, mais de 30, né Valosa? Mais de 30 Mais de 30? Parabéns Qual foi a maior alegria da tua vida, toda essa carreira tua? Foi gravar o primeiro disco, ouvir a minha voz, né? No disco, coisa que a gente sempre almeja, desde criança, quando quer começar a carreira, né? E também a emoção de ir na casa do meu ídolo, Elvis Presley, nos Estados Unidos Você foi na casa dele? Foi, é Deve de frente a frente com ele Com ele só em pensamento, né? Ele já tinha descansado, já estava em outro plano Sempre, sempre Mas puxei assim do carpete da parede da casa dele Quando eu entrei, puxei um pedaço do carpete e trouxe de lembrança Muito bem O seu telefone para show, qual que é? É o 55729417 Leve o máximo pelo mínimo Então vamos tomar um cafezinho com a Thaís e voltamos já já para vocês Nel Graf, especialista em impressão de jornais, revistas, livros, cartazes, capas e CDs, flyers, entre outros Há 10 anos imprimindo qualidade, confiança e satisfação ao cliente Consulte-nos Temos sempre a solução ideal para o seu projeto www.neografe.net Fone 3333-2474